O candidato à Prefeitura de Teresina, Fábio Novo, que é o representante do Partido dos Trabalhadores, apresentou nesta segunda-feira o seu plano de governo com ideias e com propostas, se caso for eleito prefeito da capital e a gente vai conferir um resumo disso a partir de agora. Com o auditório da Câmara de Dirigentes Logistas de Teresina Cheia, o candidato à Prefeitura de Teresina, Fábio Novo, apresentou nesta segunda-feira o plano de governo da coligação juntos por Teresina. Durante a apresentação do plano, várias autoridades compareceram. Um plano de governo é muito, sempre foi e será muito importante para qualquer candidato que se preza e que tem respeito ao povo que nem Fábio Novo tem respeito ao povo de Teresina. É a primeira vez na história da capital que se tem um plano de governo que foi totalmente construído pela cidade. Abriu-se uma plataforma digital, um site, em que o teresinense pudesse ter o direito de voz e de vez. E assim foi feito. Mais de 10 mil sugestões foram analisadas e as melhores delas inseridas em um plano de governo moderno, arrojado e, sobretudo, com cheiro, com gosto, com cara de povo. O plano de governo é um documento no qual os candidatos ao cargo do executivo devem apresentar suas ideias e propostas durante os próximos quatro anos de governo. Um documento que é obrigatório e deve ser apresentado ao TSE. O candidato Fábio Novo destacou o plano de governo com as propostas que deve seguir na Prefeitura de Teresina. Um plano de governo inovador, participativo, onde nós, primeiro, escutamos muita população. Foi um processo de escuta longo. Nós andamos três vezes em todos os bairros de Teresina. Abrimos uma plataforma, um site na internet, onde as pessoas puderam colocar as suas contribuições. Nós fizemos plenárias nas zonas da cidade. Então, é um plano maduro, pé no chão, não reinventando a roda, com foco na reestruturação da saúde, onde nós vamos fazer a reorganização da rede dos 93 postos de saúde, 10 hospitais, 3 UPAs. É o que está contemplado no nosso plano, colocando a pitada digital. Qual a expectativa da vinda do presidente Lula durante essa campanha, deputado? Existe uma confirmação. Eu estive em Brasília com a nossa presidenta, Gleice Hoffman. Ela confirmou que uma das cidades prioritárias é Teresina. O presidente já manifestou o desejo para a nossa presidenta nacional, Gleice Hoffman. E quero anunciar em primeira mão que eu, sábado, agora, estarei com o presidente Lula. Ele me convidou para uma sessão de fotos em Brasília. Estarei com ele e, com certeza, ele vai reafirmar esse compromisso de vir à Teresina. Solenidade de apresentação do plano de governo, a imprensa toda presente. Afinal de contas, esse é o ano em que a gente vai cobrir a agenda dos pré-candidatos para trazer o resumo de tudo para você de casa.